Nós retomamos o contato com o Márcio Falcão, porque ele estava explicando que o Ministério Público Federal realizou uma operação para investigar os lares de idosos de Joinville. Márcio, conclui para a gente aí como que foram essas vistorias que aconteceram nesses lares, por favor. Ok, Karina. Foram três, então, instituições que foram vistoriadas entre os dias 11 e 13 de dezembro e nesses locais o Ministério Público de Santa Catarina identificou algumas irregularidades, como a falta de alvaraz e até de projeto preventivo contra incêndios, além da ausência de normatização que é definida aí pelo Conselho da Pessoa Idosa. Operação realizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, com o apoio da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Corpo de Bombeiros e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. E aí, diante dessas irregularidades que foram encontradas nesses lares para idosos, o Ministério Público informou que esses locais não mais poderão receber pessoas até que todos os problemas tenham sido solucionados. Nos últimos quatro meses, o MP tem intensificado esse tipo de fiscalização aqui no norte de Santa Catarina, em especial na cidade de Joinville. Durante esse período, 43 instituições de longa permanência foram fiscalizadas e aquelas onde irregularidades foram encontradas estão sendo acompanhadas pela promotoria de justiça. Carina, Lucas.